Música Ontem comemoramos os 151 anos de nascimento do poeta Cruz e Souza Em sua homenagem, documentário de Silvio Beck, Cruz e Souza, o poeta do desterro Amanhã comemoraremos os 101 anos de nascimento do ator, compositor e poeta Mário Lago Mário Lago, dame tuas mãos Também amanhã comemoraremos o aniversário de 74 anos de idade do diretor de cinema Walter Lima Jr. Com ele, A Ostra e o Vento Na sequência, Paulinho Duarte, Lelo Prachetes, cantor Pitanga e Jorge Medeiros Música 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 Música